Olá turminha, na nossa atividade de hoje nós vamos aprender o que é cadeia alimentar. Vocês já ouviram falar? A tia Pathy vai explicar para vocês. As plantas produzem seu próprio alimento através da luz solar. Existem animais que só gostam de se alimentar de plantas, são chamados de herbívoro. Existem aqueles animais que só se alimentam de carne, são chamados de carnívoro. E existem animais que comem carne e plantas, são chamados de onívoro. A cadeia alimentar é uma sequência de organismos que servem de alimentos uns para os outros. As cobras que se alimentam dos sapos, os sapos se alimentam dos insetos. Imaginem se todos os insetos morressem, os sapos morreriam de fome e as cobras também morreriam de fome. E os insetos são muito importantes na natureza, assim como a abelha que fabrica o mel e o bicho da seda que fabrica a seda. Todos são importantes na natureza. Vocês viram, turminha, como é importante a cadeia alimentar para manter o equilíbrio do nosso ecossistema? Então, agora vocês vão fazer a atividade na apostila integrado, página 29. Mas, vocês vão ter que destacar o encarte que está lá na página 105. Vocês vão colar cada animal na ordem correta que o texto está pedindo, tá? O que a cobra come, o que o sapo come, vocês vão colocar na sequência correta, combinado? Então, tenha uma ótima atividade. Beijos e tchau!